Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser louvado. Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno. Queremos pedir a sua intercessão e nesta experiência da Palavra, ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum, Enquanto o noivo está com eles, mais dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é o noivo presente. Nessa presença celebramos o banquete da vida, porque suas ações são de paz em nosso meio, e seus ensinamentos nos aproximam e nos conduzem para o reino. Ele é o novo que enche nosso coração de alegria. Se nos abrirmos para essa novidade, não ficaremos estacionados em coisas antigas e velhas. Somente assim nos alegraremos em sua presença, e poderemos celebrar a palavra que nos recria e renova. O jejum dos discípulos de São João Batista era exemplo de uma visão antiga do cumprimento, apenas externo da lei do Senhor. O jejum que Jesus determina para os seus discípulos, é o da prioridade de atendimento aos irmãos, portanto, um despojamento deles próprios em favor da necessidade do próximo. Desse modo, mais do que privar-se dos alimentos para louvar a Deus, deve-se praticar o jejum do coração, que é um sacrifício agradável ao Senhor, e no qual a necessidade das pessoas está acima da lei. Não é que o jejum não tenha mais valor, mas o jejum puro e simples, nada vale para Deus, se antes não atendermos os irmãos. Jejuar sem caridade é como colocar um pano novo em roupa velha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.